Venom é um dos personagens mais emblemáticos e icônicos da Casa das Ideias, sendo um dos principais vilões do Cabeça de Teia e uma das criaturas mais poderosas dos quadrinhos. Ele já demonstrou muitas vezes que estará sempre no hall da fama da Marvel. Porém, Eddie está longe de ser o único hospedeiro do simbionte mais famoso das revistas. O Alien já passou por muitos corpos, tantos que é até surpreendente que ele não transmita herpes. De personagens interessantes até os mais sem graças, e dos piores vilões até os maiores heróis. Venom já teve diferentes fases e hospedeiros. E é justamente isso que vamos explorar hoje, todos os hospedeiros principais do Venom, do pior para o melhor, pelo menos na minha opinião. E vale ressaltar que vamos apenas listar os hospedeiros que se uniram com o simbionte original. Isso exclui a Patricia Robertson e a Mania, e também não incluirei versões alternativas, por isso o Ultimate Venom, o Logan Venom, Normie Osborne e Gwenpool não estarão na lista. E também vamos pular o Peter Parker, já que o Venom ainda não era realmente o Venom. E com esse monte de regra chata que a gente vai começar nossa lista. Depois que Eddie decidiu tomar um rumo na vida e deixar de ser o temido Venom, ele leiloou o simbionte para juntar dinheiro para a caridade. Sim, isso é verdade. Quem acabou arrematando o super vilão foi o mafioso Dom Fortunato, que queria transformar o seu filho, Ângelo, em um homem de verdade. Claro que o jovem Franzino aceitou o presente e prontamente saiu para se tornar o novo vilão da parada. O fato é que Ângelo era tão patético como Venom que após levar uma surra do Homem-Aranha, ele tentou fugir, mas o próprio simbionte o abandonou em pleno salto, deixando que o pseudo vilão caísse de um prédio direto para a morte. Em Wing, foi a resposta da Marvel à necessidade de aplicar a regra 63 ao Venom. Infelizmente, a ideia, que honestamente poderia ter sido interessante, não passa de simplesmente isso, uma ideia interessante. Anne era a ex-mulher de Ed, que depois de ter sido quase morta pelo Devorador de Pecados, recebe o simbionte de Brock para tentar sobreviver. Ao se unir ao alienígena, ela executa sua vingança, mas logo se vê enojada com a maldade que o Venom é capaz de trazer e abandona todos os seus poderes. Esta curta história durou apenas duas edições, e Anne acaba sendo mais marcada pela sua aparência do que pelas suas ações. A advogada teve um final trágico quando ela decidiu que não conseguiria lidar com os problemas que Venom trazia para sua vida, e acabou se suicidando pulando de um prédio. E se você achou que não iria ver o Dédipo nesse vídeo, achou errado. Não é incomum para o Dédipo aparecer em histórias que aconteceram antes mesmo da sua criação, como na vez que ele deu as caras em um demônio na garrafa. Em uma dessas histórias, com retro continuidade, o mercenário Tagarela mostrou qual foi a sua participação nas guerras secretas. Segundo a história, Dédipo foi o primeiro hospedeiro do Venom, sendo responsável por causar parte da insanidade do simbionte. E apesar de não ser uma história tão complexa e ser levada mais para o lado da diversão do que para um melhor entendimento do personagem, vale a pena considerar a participação do Degenerado Regenerado como um dos hospedeiros de Venom. Lee Price teve uma participação curta, mas memorável como vilão. Aparecendo na nova série do personagem, Lee traz uma inversão do Venom que é muito interessante, e que não tinha sido feita até o momento. No começo dos novos quadrinhos, o simbionte tinha passado por um longo período com um personagem que já já vai estar nessa lista. Durante esse período, o alienígena não só aprendeu a ser herói, mas também passou a não gostar de ser uma criatura de ódio. E aí entra Lee Price, um criminoso pequeno que apenas quer crescer no mundo do crime. E aí temos uma dinâmica muito interessante, um simbionte que em sua essência é bom, e um hospedeiro que não tem nenhuma moral. Dessa vez, é Lee quem tenta corromper o alienígena, e essa inversão é o suficiente para tornar essa versão do Venom uma das mais interessantes em toda a história do personagem. Mac Gargan foi o próximo hospedeiro depois de Angelo Fortunato, e no antigo vilão conhecido como Escorpião, o simbionte encontrou exatamente o que precisava, um parceiro forte e que sabia como usar todo o potencial da roupa alienígena. Durante o seu tempo como Venom, ele fez parte de uma formação dos Thunderbolts e até entrou para os Vingadores Negros, se passando pelo Homem-Aranha. O mais interessante é que, entre várias histórias onde ele consegue ter o controle sobre a roupa e onde ele fica viciado na simbiose, existem momentos em que ele perde o controle total do Venom. Durante esses momentos, o vilão se torna uma força imparável e até mesmo canibal, tendo devorado diversos inimigos. Com o tempo, Gargan acabou ficando cada vez menos no controle e se tornando uma ameaça maior. Por fim, ele acabou sendo derrotado de forma até que fácil pela Capitã Marvel, mas não sem antes deixar a sua marca na história dos quadrinhos. Como assim o Ed Brock não tá em primeiro? Calma galera, vale lembrar que a lista é feita com base na minha humilde opinião. A primeira versão do Venom pode ser considerada definitiva por muita gente, e eu não teria como discutir. Só que ele é bem anos 90, e apesar de ser um dos vilões mais ameaçadores do Cabeça de Teia e de toda a Marvel, inicialmente ele não era tão interessante. Ed Brock começou como um vilão unidimensional, com um único objetivo, matar o Homem-Aranha. Porém, com o tempo, ele foi se desenvolvendo e tendo mais camadas sendo colocados em cima dele. Do fim da era de vilania, passando pelo protetor letal, vítima de câncer e anti-Venom, Ed foi se tornando um personagem completo aos poucos, considerando tudo, é o melhor hospedeiro para o simbionte. Não é à toa que o Venom decidiu voltar para casa e está novamente ligado a Ed Brock nos quadrinhos da Marvel. Enquanto Ed Brock evoluiu para um personagem mais completo e se tornou um Venom de muitas camadas, Eugene e Flash Thompson já se tornou o Venom com muita carga emocional e várias vertentes logo nos primeiros quadrinhos. Flash, mais conhecido como o Bully do Peter Parker, evoluiu bastante desde as suas primeiras aparições nos quadrinhos, tendo chegado a um ponto onde a sua principal característica era o heroísmo, qualidade que custou as suas pernas durante uma operação na Guerra do Iraque. Flash teve a oportunidade de voltar à ativa e recuperar as suas pernas através do projeto Renascimento 2.0, que tentava criar um novo super soldado. Dessa vez, ao invés do soro, eles usaram o simbionte capturado de McGargan para criar o agente Venom. Mas você pode estar se perguntando, mas o que é isso? É só o punicheiro com uma roupa de jimpe? Mas Flash vai muito além do seu simbionte, o que me fez colocar ele tão alto nessa lista. Ele é um personagem complexo e que lida com muitos problemas interessantes durante suas histórias. Ele precisa lidar com o seu passado, principalmente o relacionamento turbulento com seu pai. E ele também é um ex-alcoólatra que tem que lidar com as tentações do álcool, assim como as tentações do simbionte. E também acompanhamos como ser o Venom afeta a vida de todos ao seu redor, e como isso destrói os seus relacionamentos. Mas apesar desse drama pessoal, também tem muita ação e momentos incríveis, já que logo ele estava formando grupos com o Hulk Vermelho, o Motoqueiro Fantasma e X-23, além de fazer parte dos Thunderbolts e os Guardiões da Galáxia. O grande destaque fica para o simbionte, que aprende a ser mais heróico, se inspira pelo seu hospedeiro e tem um arco de evolução muito legal. Flash é sem dúvidas um personagem completo, e a sua dinâmica com o simbionte é uma inovação que o Venom precisava para se destacar entre todos os personagens da Marvel. Enquanto eu produzi esse vídeo, fiquei sabendo sobre um personagem novo chamado Telkar. O verdadeiro, agora é sério, é pra valer não vai ter outro primeiro hospedeiro do Venom. Telkar era um soldado Kree que fazia parte de um programa de super soldado, onde ele usava o simbionte como uma arma. É, já vimos isso nessa mesma lista. Telkar agora é o hospedeiro do simbionte Slipper, filho do Venom, e não coloquei ele oficialmente na lista, pois é um personagem muito novo e nem tive tempo de ler as histórias, então não seria honesto da minha parte ranqueá-lo. E esses são todos os hospedeiros principais do Venom. Qual é o seu favorito? Eu esqueci de algum? Eu espero que não, seria passar muita vergonha, não é mesmo? Enfim, muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho